Pronto, acredito que agora está gravando. Boa noite a todos, estamos iniciando mais uma aula e nós vamos conversar um pouco... Sim, boa noite. Oi, Marice. Sim, boa noite. Nós vamos comentar sobre, nós vamos conversar sobre a questão da publicação de um artigo científico, que é uma das exigências do nosso curso, como eu comentei anteriormente, vocês não são obrigados a elaborar um artigo científico no formato que é solicitado pela academia. Entretanto, a gente prefere dar todas as ferramentas para vocês, que aí vocês podem utilizar como quiserem, podem utilizar tanto para o nosso curso, como também podem utilizar para a vida acadêmica, quem sabe para entrar no mestrado ou num doutorado, é necessário ter algumas publicações científicas. E aí, para o nosso curso, a gente pede que vocês elaborem um relatório de duas páginas e quem desejar pode avançar um pouco. Inclusive, daqui a duas semanas eu vou iniciar uma turma com... Por eu ser educador cristão, eu vou iniciar uma turma com educadores cristãos do Brasil e lá nós vamos tratar só sobre publicação científica. Então, o pessoal que está nessa turma aqui está convidado a participar desses encontros, depois a gente pode conversar, depois dessa aula sobre isso, que ela não tem uma ligação total com a aula, eu só estou dando uma informação nova e sem custo algum. O treinamento que eu vou dar para a publicação de artigo científico para os educadores cristãos é aberto, a público que seja cristão e aí vocês também estão convidados. Vamos lá. Em uma das turmas que nós organizamos esse curso, nós tivemos a benção do senhor de termos conseguido publicar um artigo científico no Congresso Nacional de Educação, na PUC de Curitiba. A partir deste Congresso Nacional de Educação, nós, com a quantidade de visualização do artigo, porque era um assunto muito novo, né, para as pessoas que não conhecem o trabalho de embaixador do rei, então nesse congresso ele teve uma visibilidade muito grande e aí ele foi convidado para fazer parte de uma publicação científica internacional, que é na Brazilian Journal of Development. Inclusive, eu enviei para, aqui no chat, o link que vocês podem acessar esse artigo. Quem puder, por favor, é porque eu estou agora explicando para vocês, não vou conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Quem puder, já pode pegar esse link e publicar. Ah, não, o grupo é fechado. Pastor Fabiano, publica para mim, por favor, então o Alexandre, que está aí presente, o link que eu coloquei aqui no chat, bota lá no grupo, por gentileza, ou então, quando acabar a aula, eu posso publicar também. Então, obrigado. Esse artigo científico, ele foi convidado para fazer parte de uma publicação internacional, que é a Brazilian Journal of Development, e lá também, por nossa surpresa, nós tivemos o convite de ser publicado como um capítulo de livro. Nós ficamos, assim, imensamente surpresos com tudo isso que o senhor fez, que eu acredito que foi a mão de Deus mesmo, que esteve conduzindo essa questão desses convites, porque o que acontece? A Organização Embaixadores do Rei, ele saiu do espaço da igreja e ele hoje é reconhecido em âmbito de espaços acadêmicos, de pesquisa. Quando foi para o Congresso Nacional de Educação, para ele ser publicado, qualquer artigo em congressos grandes dessa magnitude, eles precisam passar pelo aval de dois doutores da área, só que eles não se conversam, eles fazem parte de um banco de doutores que se inscrevem para esse congresso, e aí eles recebem, tem uma plataforma, eles recebem vários artigos sobre o tema que eles se inscrevem para avaliar, e aí é o chamado Blind Review, que é onde tem dois doutores sobre o tema, eles têm acesso a esse artigo que a gente deseja publicar, que a gente submete, e aí eles têm que dar, geralmente, eles têm que dar uma nota acima de sete, só que aí a nota acima de sete tem que ser a média dos dois. Então, os dois, os dois doutores sobre o assunto, eles precisam dar uma nota relevante para que o sistema aceite entrar na publicação na revista. Então, a gente, assim, elaborou o artigo com muito carinho, com muita atenção, debaixo de oração também, que nós acreditávamos que aquele era o mover de Deus, e apesar disso, eu, particularmente, eu estava, não estava com muita fé. Por quê? Porque eu fui coordenador editorial da revista brasileira de teologia nos anos de 2020 e 2021, e aí o que a gente faz? A gente vai fazer a peneira, que a gente recebe muitos artigos, o que a gente faz? A gente faz uma peneira de o que vai entrar e o que não vai entrar. O primeiro critério de avaliação para entrar é se está no escopo da revista, se está ligado com o tema de abrangência da revista. Então, para a gente conseguir, o que a gente teve que fazer? A gente, necessariamente, não tinha como falar apenas sobre a organização Embaixadores do Rei. A gente falou sobre algo que está muito relevante, que é o ensino híbrido. Então, foi a primeira turma, ensino à distância, de formação de conselheiros de Embaixadores do Rei. Eu fui e elaborei o artigo, e um colega que trabalha junto comigo, que a gente publica junto, ele fez uma revisão, fez uns ajustes, e quando ele escreve, eu faço os ajustes dos artigos dele. E aí o que acontece? Nós colocamos o principal foco do artigo, o ensino híbrido. Fizemos a aplicação de questionário para os estudantes da turma, e aí fizemos a tabulação dos resultados, fizemos ligação com alguns autores que falam sobre o tema de ensino híbrido, e aí nós relatamos, depois vocês vão poder ler com calma o artigo. Ele é até pequeno, ele tem dez páginas. E ali nós fizemos relação com os temas científicos da área, só que com uma cosmovisão cristã. A importância que a denominação batista, ela tem dado para os seus cursos de formação, e como é relevante essa forma de ensino para as pessoas que estão em diferentes cidades, em diferentes estados, e principalmente aqueles que estão em áreas onde talvez um curso presencial seria difícil aplicar. E aí nós colocamos nesse primeiro evento, recebemos uma aprovação do evento, inclusive um dos doutores fez um comentário, que aí a gente recebe o feedback deles por um documento formal direto do sistema. Ele comentou assim, fez vários comentários dos dez quesitos, de nove quesitos nós tiramos dez, e no último quesito nós tiramos 8,5. Então quase que nós tiramos uma média 10. Ele comentou assim, o presente artigo é pertinente de acordo com o que ele propõe, e inclusive auxilia no processo de novos cursos. Seguindo aquele padrão, ele poderia ser aplicável para outros cursos, que é o que a gente está utilizando aqui. A gente está utilizando as ferramentas que nós utilizamos lá, os erros que nós tivemos lá, e a turma que fez a participação da avaliação do curso durante o curso e final do curso. Então, cada curso que nós organizamos, nós colocamos melhorias de acordo com o que acontece nas turmas anteriores. Então, realmente, se sintam privilegiados por fazer parte dessa, desse curso, dessa turma, porque esse curso, ele realmente tem um reconhecimento nacional e internacional, reconhecimento que eu digo de validade acadêmica de formação. Nesse intervalo, o que que aconteceu? Nós começamos a receber muitos convites. A partir dessa publicação, eu recebi o convite para ser avaliador desse congresso e de algumas revistas científicas também. Então, o que antes eu precisava passar por avaliação, hoje eu avalio os artigos que podem entrar ou não em determinadas revistas científicas, inclusive uma revista dos Estados Unidos. Eu faço parte do comitê científico deles. Isso tudo foi a partir da organização Embaixadores do Rei. Então, isso é para glorificar o nome do Senhor e estimular vocês, irmãos, a sempre colocarem as suas vidas à disposição do reino, que quanto mais nós investimos no reino, mais o reino investe em nós. E não é algo que é uma troca, é algo que realmente o nosso coração já está nesse, nessa, nessa, nessa intenção e aí o Senhor, ele vai abrindo outras portas, né? Para quem ainda não me conhece, que eu também não me apresentei, eu sou Levi Lemos, hoje eu estou aqui em São Paulo, em São Bernardo do Campo, possivelmente eu devo retornar para o Rio de Janeiro em dezembro desse ano, eu ainda não sei, está nas mãos do Senhor. Eu sou pedagogo, né? Eu trabalho como pedagogo, eu era da cidade de Campos dos Goitacazes, alguns conhecem aqui, o Leandro, eu sei que é de Campos dos Goitacazes, eu tive com ele na igreja dele, que inclusive eu fui membro da igreja dele, eu fiz uma visita lá há poucos dias e foi, pela graça do Senhor, eu fui aprovado no concurso no Instituto Federal do Rio de Janeiro. Pois é, de Campos para o Mundo, né? É, foi, exatamente, de Campos para o Mundo. Eu nasci na cidade de Campos, mas eu morei até os 5 anos de idade em São Francisco do Itabapuana, que é do lado de Campos do Itacazes. Depois de Campos eu me mudei para Niterói, fiquei de 2016 por conta do concurso até 2021, e no ano passado eu me mudei para cá, para São Bernardo do Campo, por conta do doutorado. Aqui eu faço doutorado em Ciências da Religião na Universidade Metodista de São Paulo, e o meu mestrado foi em Administração de Empresas, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então eu dei umas voltinhas aí por algumas cidades, dei umas voltinhas aí por alguns estados, e eu quero aproveitar e pedir os irmãos para orar por mim, que eu vou... Sexta-feira eu estou indo para Tocantins. Eu cheguei hoje, do Rio de Janeiro, sexta-feira eu estou indo para Tocantins para levar alguns materiais lá para o coordenador do Estado, e lá vou dar alguns treinamentos. Vou ficar uns 5 dias lá. Teve um irmão que perguntou aqui para onde eu vou voltar para o Rio. Então, eu voltando para o Rio, provavelmente, a princípio, eu estou com pretensão de ficar em Botafogo, por conta de um contrato que está em andamento com uma igreja, que aí eu estou também como educador cristão, então, a princípio, eu estou indo para Botafogo, e será um prazer encontrar com o pessoal aí do Rio com mais frequência, e estou também à disposição para outras cidades, para a gente poder ajudar. Vamos lá, então, irmãos, no artigo, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, e tem um link aí que vocês tiveram acesso do material. Eu, até compartilhando com vocês, enquanto eu estou aqui, compartilhar com vocês o que eu estou... é a sensação, né? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, é uma felicidade muito grande, porque trabalhar com informação, com essa turma tão engajada, eu vejo o envolvimento de vocês, tem sido uma bênção para a gente, que fica aqui na ponta, a gente está muito feliz com o retorno de vocês, e a gente acredita que realmente vai sair muita coisa legal dessa turma. Eu não tenho dúvidas. E é isso. Eu estou compartilhando aqui com vocês, eu vou aumentar um pouquinho a tela... Eu acho que o tamanho está legal, né? Para mim, está parecendo que está legal. Manda um ok aí para mim, se está legal o tamanho, se não, eu aumento. Está bom, sim, está bom. Então, está bom. Ah, coloca em tela cheia? Eu acho que é vocês que colocam, não? Ou sou eu mesmo que coloco aqui? Em tela cheia, eu acho que é cada um que coloca. Obrigada aí pelo feedback. Então, essa aí é a Brazilian Journal of Development. Se os irmãos depois... Obrigada, Cristiano. É cada um, então, que coloca para... Ela achei. Esse aí é o artigo. E aí, vocês vão aqui, ó. PDF Português Brasil. Vocês podem ir aqui para vocês terem acesso. Eu vou ler só... Eu não vou ler o artigo todo, porque vocês podem ler posteriormente. Eu só vou apresentar o artigo de forma geral para vocês verem a estrutura do artigo. E vou ler só aqui o resumo, né? As palavras-chave do artigo é letramento, letramento digital e embaixadores do rei. Tem uma outra... Eu pedi para eles fazerem uma alteração, só que eu acho que não deu tempo. Aqui, logo na tradução, está ambassadors for the king. Mas, no caso, é Royal Ambassadors, que é o nome técnico, né? O no título, letramento digital em um curso de extensão de formação de líderes na organização embaixadores do rei, um estudo de caso. Essa turma... Inclusive, nós fizemos uma parceria, na época, com a Faculdade Batista do Rio de Janeiro. E os alunos dessa turma tiveram dupla certificação. Eles tiveram a certificação pelo Departamento Nacional e tiveram a certificação também pela Faculdade Batista do Rio de Janeiro. E aí, eles puderam utilizar esse certificado para concursos, determinados concursos, para atividades complementares obrigatórias. E, na semana passada, os irmãos estejam em oração. Nós recebemos o contato novamente do atual diretor, porque mudou de gestão, mudou de diretor. Ele fez contato com a gente na semana retrasada. Quer dizer, falando que tem interesse em fechar também parceria para dar certificação para essa turma vigente. Nós estamos em conversa ainda. É interesse nosso, do DNAE, né? Através do pastor Fabiano. Mas dependemos ainda de alguns ajustes em questão em relação ao MEC. Então, os irmãos estejam orando. Eu não posso prometer nada ainda. Mas eu estou compartilhando que, possivelmente, vocês podem vir a ter dupla certificação também. com o diploma da Faculdade Batista do Rio de Janeiro. Além dela, tem mais duas universidades que desejam fazer a parceria com o nosso curso. Só que aí, como foi essa instituição que fez a primeira parceria no primeiro curso, nós estamos dando preferência a conversar com ela inicialmente, para depois de como for proceder, a gente converse com as outras duas instituições. E lembrando que não tem custos para vocês, tá? O próprio investimento que vocês fizeram, fechando essa parceria com alguma instituição reconhecida pelo MEC, a gente consegue também essa certificação. Vamos orar aí. Continuando. Então, aqui tem uma certificação aqui, que é o DOI. Depois eu posso conversar com vocês sobre isso. E aí, o resumo. O ensino remoto expandiu-se de forma acentuada com a instauração da pandemia causada pelo coronavírus em todo o mundo. Nesse cenário, as instituições escolares e não escolares precisaram se reinventar para evitar a supressão de suas atividades. Este artigo propõe descrever a relação entre os estudantes e os mecanismos digitais no ensino-aprendizagem remoto dos aprendizes no curso da Convenção Batista Fluminense, para a formação de líderes eclesiásticos, denominados conselheiros de embaixadores do rei. A partir das ações de práticas de leituras, realização de atividades e da interação professor-aluno disponibilizados no ambiente virtual de ensino-aprendizagem, realizado no primeiro semestre de 2021. Para atender a esse objetivo, aplicou-se um questionário na escala Likert, elaborado a partir das leituras sobre letramento e letramento digital, que utilizou cinco variáveis de percepção na pontuação do nível de satisfação. A metodologia aplicada nesse estudo pressupõe uma pesquisa de foco quantitativo consubstanciado através das publicações compreendidas entre os anos de 2016 e 2021 no portal de periódico CAPS, por meio do acesso da Unidade Federada, tendo como fonte de busca as palavras-chave letramento e letramento digital. Apoiamos-nos em estudos sobre letramento, conforme Souza e Aranha, Agostinho e Ernesto, Anacleto e Paiva. Como resultado dessa pesquisa, verificou-se que a possibilidade de letramento digital no curso da Organização Embaixadores do Rei foi recebida e bem-sucedida, pois grande parte dos participantes já tinha conhecimento das ferramentas utilizadas nas plataformas digitais. Agora, eu vou aqui em PDF. Quando eu clico aqui nesse azulzinho, abre o artigo em si, que eu vou mostrar para vocês brevemente. Então, aqui tem o layout da revista, que é o Brazilian Journal of Development. Inclusive, essa revista é bem qualificada no Brasil e no exterior, ajuda para a pontuação em entrada de mestrado e doutorado, inclusive ajudou para a minha pontuação na entrada do doutorado aqui em São Paulo. e aí eles receberam os originais no dia 7 de dezembro e no dia 23 de janeiro foi aceito para publicação. Ou seja, o artigo já estava aprovado para publicação, já tinha uma prévia aprovação, e aí ele rapidamente foi aprovado. Geralmente, quem tem costume de publicar sabe que às vezes demora uma publicação científica a ser aprovada, e o nosso foi aprovado em semanas. Aqui tem um resumo que eu acabei de ler para os irmãos, as palavras-chave, letramento, letramento digital, embaixadores do rei. Então, hoje, qualquer pesquisador do mundo inteiro que fizer uma pesquisa e colocar lá, palavra-chave, embaixadores do rei, vai encontrar o nosso artigo científico e talvez os artigos que os nossos alunos aqui dessa turma vierem a publicar junto com a gente. E aí tem a introdução, falando sobre por que surgiu o interesse de envolver essa formação, esse artigo. Aí tem esse parado por aqui que eu vou marcar para vocês. Olha, em meio à pandemia do coronavírus, uma elevada quantidade de cursos no formato online no ambiente acadêmico surgiram. Contudo, nesse artigo, nosso interesse concentrou-se na produção de conhecimento envolvendo o letramento digital em um curso de formação de líderes da Convenção Batista Fluminense. Então, esse curso foi organizado pelo DCE Fluminense, onde eu sou o atual secretário da Convenção. E aqui vem justificando o porquê do curso. E aí, a partir desse diálogo, convidaram os coordenadores das associações batistas das cidades fluminenses para uma conversa por meio do Google Meet, visando a criação de um grupo de trabalho para a elaboração de um projeto educacional remoto. e nós organizamos. E aí, através da implementação desse projeto, aí eu comento, né? Teve interesse de pessoas de fora do Estado do Rio de Janeiro para participarem do curso. Teve dois alunos de Portugal que participaram desse curso. E aí, a gente vai. Aqui, no ponto dois, a gente fala sobre conceitos acerca de letramento, de uma forma geral, na área da educação. Depois, a gente fala sobre conceitos e práticas a partir do letramento digital, que são coisas diferentes. A gente diz hoje que a criança, ela tem um letramento digital. E depois, a criança, assim, de dois, três anos de idade, e aos poucos, ela vai sendo letrada no sentido de fazer leitura mesmo de texto, né? Mas ela já tem letramento digital e, às vezes, muitos adultos não têm letramento digital. Mas as crianças de dois, três anos de idade, hoje, eu, como pedagogo, eu posso afirmar, e através das leituras de alguns autores. E aí, no ponto quatro, o letramento digital dos estudantes no contexto de ensino, aprendizagem remota, discussão dos resultados. Aí, foi uma turma pequena, o objetivo foi, não, a gente teve uma procura de cem alunos, mas, como a gente estava fazendo uma turma piloto, a gente fechou para 30 alunos e dois acabaram entrando por questões técnicas mesmo, de questionar, de formulário. Por quê? A gente tinha a intenção de fazer uma turma pequena para conseguir dar atenção, era a nossa primeira tentativa, a gente tinha esse desejo de realmente publicar um artigo também, só que se a gente tivesse uma turma muito grande, a gente não iria conseguir dar atenção a tudo. Então, a gente fez uma turma pequena para que hoje a gente conseguisse trazer uma qualidade de formação para vocês numa turma maior. E aí, uma coisa que a gente tirou, a gente criou o grupo do Telegram, e aí, esse grupo do Telegram, a gente viu que não estava tendo um resultado bem legal, então, as próximas turmas, a gente começou a fazer pelo grupo do WhatsApp. E aí, nós tiramos print, esse Google Sala de Aula, a plataforma de vocês, a gente está terminando de montar, aqui tem uma foto, um print da sala, como que foi organizado, e aí a gente diz como que foi no mural, com as atividades, no mural, na aba pessoas, verificava-se a lista de estudantes e de palestrantes inscritos, na última aba, denominada notas, possibilitava-se a verificação dos resultados obtidos nas avaliações, então, aqui a gente foi descrevendo como, o passo a passo de como a gente organizou o curso, né? E aí que vem as pesquisas. Quadro 1, tive boa desenvoltura no processo de inscrição digital. Então, discordo totalmente, 4%, discordo, 4%, indiferente, concordo e concordo totalmente. A gente percebeu que um grupo muito pequeno teve dificuldade em se inscrever de forma digital. Se esse grupo tivesse uma dificuldade muito grande, a turma de vocês, a gente não iria fazer a inscrição digital, a gente iria fazer a inscrição manual. Porém, como as pesquisas que nós realizamos, que foram, inclusive, aprovadas por doutores do assunto, a que informa que com essa turma, essa pesquisa, essa pesquisa estudo de caso, informou que mais de 80% dos alunos tiveram tranquilidade no processo de inscrição digital. Então, por meio disso, nós tivemos a segurança da turma de vocês, 2023.1, terem a possibilidade de fazer o processo de inscrição digital. Então, tudo que a gente está fazendo aqui com vocês não é nada experimental. O que foi experimental foi a turma de 2021. Lá, a gente leu vários autores, lemos vários artigos para ter uma turma legal e foi, de fato, uma turma muito legal. E, a partir das experiências lá, relatadas também e elaboradas, esse material, nós, hoje, nós colocamos a turma de vocês como um processo totalmente pensado. Tudo que está esquematizado, tudo que acontece durante o dia, o fato de a gente não ter aberto o grupo para vocês, tem um objetivo nisso, a gente não está fazendo nada de forma aleatória. Tudo tem um autor, seja brasileiro ou internacional, que explica como que uma turma de formato digital, ela vai conseguir ter um bom conhecimento de aprendizagem. quadro dois. Já tive contato anterior com plataformas digitais de ensino e aprendizagem e aí diminuiu um pouco. Cerca de, eu acho que quase 70% ali, teve contato anterior com plataformas digitais de ensino e aprendizagem. Talvez, a partir disso, pode ter ajudado os usuários terem conseguido desenvolver uma boa aprendizagem. o quadro três. Tive facilidade em acessar as atividades propostas no Google Sala de Aula. Estão ali, quase 80%, mas, olha, percebem que discordo totalmente, discordo indiferente, já deu uma aumentada. Então, como a gente viu que alguns não tiveram facilidade, nós começamos a fazer mais contato pessoal. Ao invés de só em grupo, nós vimos quem respondeu isso e aí nós começamos a... aí nós elaboramos o quê? Uma equipe de ex-alunos da turma anterior que foi do presencial para serem tutores desses alunos que tinham dificuldade. Que aí todo mundo conseguiu superar suas dificuldades e crescerem no aprendizado. que aí fala aqui, ó, a grande parte destacou que teve facilidade no acesso às atividades do curso propostas no Google Sala de Aula. A pesquisa realizada por Gomes, inclusive até recente, nós utilizamos só autores recentes, cinco anos, até cinco anos de publicação, descreve a relação da importância das ações do professor na prática pedagógica atreladas às tecnologias digitais. por conta desse autor que eu li e por causa da nossa pesquisa ter apresentado uma considerável quantidade de pessoas que estavam um pouco de dificuldade, nós fizemos contato com os ex-alunos, tanto é que nessa turma que vocês estão, nós temos ex-alunos dessa turma que foi digital. Então, cada turma que acontece, nós convidamos para participar na organização das próximas turmas. Porque nada melhor que vocês que estão estudando que sentiram na pele todo o processo de dificuldade, de desconforto ou de facilidade, porque vocês sabem o que está acontecendo, então vocês são o que melhor pode nos dar o feedback. Então, vocês nos auxiliam a melhorar a qualidade dos próximos cursos. E no quadro quatro, a minha participação no grupo de Telegram do curso proporcionou melhorias e meio aprendizado. Então, aqui indiferente foi 12,5 e desconto totalmente foi oito. Então, 20% estava com dificuldade no uso do Telegram. Apesar de ser um número relativamente pequeno, nós achamos melhor, então, tentar pelo WhatsApp e talvez uma das perguntas vai ser para a pesquisa de vocês sobre a questão do grupo do WhatsApp, o retorno de vocês, para a gente saber como que vai ser para a turma talvez 2023.2. Já está acabando já, pessoal, nós estamos na página oito. Quadro cinco. O Google Drive foi uma ferramenta primordial para o aumento de meu conhecimento por conta dos materiais disponíveis nas disciplinas estudadas. Então, teve um grupo legal que comentou que está uma porcentagem legal de retorno na qualidade da aprendizagem. Para mim, está dando retorno aqui de alguém. Não sei se é o meu aqui, não sei se alguém está com o microfone ligado. Olá, André. Por gentileza. Aí, parou. E aí, vem as considerações finais. Neste trabalho, além de expor o desenvolvimento do curso de liderança do Departamento Convencional Batista Fluminense de Embaixadores do Rei, procurou-se descrever o nível de satisfação no uso de ferramentas digitais dos estudantes envolvidos nessa formação online. Em vista do exposto, constatou-se que o curso de formação de liderança dos Embaixadores do Rei desenvolveu-se de maneira satisfatória no que diz respeito ao letramento, pois grande parte dos participantes já estava imersa no mundo digital e possuía conhecimento virtual necessário para o acesso às plataformas virtuais. E, através dos resultados obtidos, verificou-se que o ensino-aprendizagem não está unicamente atrelado ao espaço físico de aprendizagem. Sendo assim, espera-se que a discussão aqui apresentada possa ser incorporada às práticas educacionais de formação cristã que utilizam a tecnologia digital para favorecer a formação de indivíduos. E aí tem os autores que nós utilizamos para poder trazer um respaldo nessa publicação. Eu vou parar aqui a compartilhar de tela. Eu vou abrir para perguntas e aí... Oi? Não consegui escutar. Eu quero fazer a primeira pergunta. Beleza. Eu já sei a resposta, mas como eu sei que alguém pode ficar constrangido de fazê-la, eu vou fazer. Para que serve isso? O que benefício isso vai trazer para a organização, para o meu dia a dia na Embaixada? Eu já sei a resposta. Eu sei que talvez eu não sei de perguntar, mas eu estou perguntando porque eu já sei. Muito bom. Eu vou tentar responder. Talvez eu não consiga responder de forma total, que é uma pergunta realmente bem complexa, mas quem puder me ajudar também contribuindo. o nosso curso aqui, ele está organizado em parte teórica, prática e vivencial. Vivencial no que a gente está tendo e também vivencial quando vocês forem elaborar o relatório, de vocês fazerem observação de alguma embaixada em funcionamento. Então, o que acontece? Para uma prática dentro da Organização Embaixadora do EI, isso ajuda com que a nossa primeiro ponto, que a nossa denominação batista, ela seja conhecida tanto nacionalmente quanto internacionalmente nos espaços fora dos nossos ambientes cristãos. Isso faz com que pessoas fiquem interessadas em conhecer mais a gente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, você, conselheiro, conselheira, que se dedica a estudar a Organização Embaixadora do EI, e principalmente se você fizer uma publicação relevante, isso te ajuda a, de certa forma, ter um pouco de aumentar esse engajamento dos embaixadores do rei com o interesse do estudo. Não só o estudo necessariamente dos manuais, como o estudo de maneira ampla, fora a questão de manuais. Eles podem visualizar uma aplicação para a vida. Então, estar dentro de uma embaixada não significa estar dentro de quatro paredes. Estar dentro de uma embaixada tem atividades físicas, atividades esportivas, e a galera, por exemplo, que é o meu caso, quando eu tinha idade de embaixador do rei no sentido de atividades, eu, quem me conhece, que foi da época minha de embaixador, sabe que eu sou zero à esquerda para qualquer tipo de atividade esportiva. se você pedir para eu dar um chute de uma bola parada, provavelmente eu vou conseguir chutar o vazio. Eu vou errar o chute de uma bola parada estando na minha frente para você ver o meu nível de desenvolvimento. Eu tenho que botar a mão na cabeça ali. É realmente nesse... Não é embaixador não, que eu vou ter que contar uma história aqui que não vai ser legal não, cara. E tem esse patô também, daquele incidente que eu passei mal. Enfim, então, tem um que eu sabia saber esse ano, que o pastor Fabiano, que era embaixador aí na época, me ajudou. Eu nem sabia quem tinha me ajudado quando eu passei mal depois de quase 20 anos que eu fui saber quem me ajudou. Mas, enfim, depois ele pode comentar aí se ele desejar. Sobre a questão da aplicação prática, seria isso. Tem embaixador aí que você vai ver na sua igreja que ele não tem muita vontade de se aplicar para esportes, como foi o meu caso de alguns quando eu fui conselheiro também durante 10 anos com o embaixador. Então, o que eu fazia? Como eu não sei nada de esportes, eu pegava o embaixador mais velho, que geralmente, mas era assim, eu digo 15, 16 anos, que joga bola bem, que é bom de esporte, falava, olha, você vai ser minha voz aqui na embaixada, porque eu não sei organizar. E por incrível que pareça, irmãos, Deus foi tão misericordioso comigo que eu não sei como, foi a mão de Deus. lá na minha associação, durante dois anos seguidos, a minha embaixada ganhou o campeonato da Associação de Embaixadores do Rei, de futsal. Como? Não sei, através da minha oração, porque, e desse embaixador do Rei que ele liderava o time. Então, quando a equipe técnica chamava, quem é o técnico? Eu ia porque eu era o conselheiro, então eu tinha que assinar como técnico. E eu estava ali. Aí eu falava já com os embaixadores, olha, esse embaixador do Rei aqui, ele vai estar do meu lado. Eu vou ficar em silêncio, porque se eu falar para vocês que fizeram alguma coisa, vocês não devem fazer, porque provavelmente vai ser errado. Então façam que ele vai orientar, porque ele vai orientar melhor. Sendo que ele estava com a roupa de futsal, e aí o que ele fazia? Ele, no primeiro tempo, dava as orientações, e eu ficava ali do lado intercedendo, e aí ele saía, e um outro maior dividia com ele. que ele ia jogar no segundo tempo, e o outro que jogou no primeiro tempo ficava dando as instruções. E assim, milagrosamente, nós ganhamos, durante dois anos seguidos, o campeonato de futsal da associação. Nesse inteirinho, como eu também gosto de música, a minha embaixada, ela teve muito destaque em relação musical, ganhando lá, quem é da cidade de Campos sabe que a cidade de Campos tem competições de festival de música, já é tradicional, e a minha embaixada geralmente ganhava primeiro ou segundo lugar. Por quê? Porque a minha veia cultural, no sentido de contato, acesso à música, acesso a estudos, era grande o meu envolvimento, entretanto, não tinha esporte, só que eu entendo que é muito importante e relevante o esporte para o embaixador do rei. Então, eu peguei esse embaixador maior e a gente fazia esse trabalho junto. Aí o que aconteceu? Esse embaixador do rei maior de tanto se envolver ali, ele acabou se tornando conselheiro e aí ele já é um conselheiro completo, porque ele é tão bom de cultura quanto também de esporte. Ele é completão, que é o Wanderson, ele se tornou conselheiro com 18 anos e depois, quando eu terminei, fui para o Rio de Janeiro, eu era coordenador da associação, me tornei coordenador da associação, eu saí da coordenação e ele recebeu o convite para ser coordenador da associação. Tem feito um trabalho muito bom lá e eu sinto feliz com isso. Então, eu acho que eu respondi parcialmente, eu não sei se eu consegui responder tudo, pastor. Você foi muito bem, eu te botei numa saia justa aí, mas você saiu bem. Mas é isso, você é um ponto que eu queria frisar nessa questão da produção de conteúdos, e a gente tem alguns ganhos com isso, que é a preservação da história, e um exemplo básico, o pessoal, os meninos de antigamente, como muitos de nós aqui, na sociedade, umas gerações atrás, poucas pessoas chegavam a nível superior de estudo. Você vê, pode ser que aqui no grupo tem exemplo de pais nossos que não terminaram nem o segundo grau. mas hoje nós estamos numa era de conhecimento muito mais avançado. A maioria dos meninos, com 14, 15 anos, já pensam em fazer uma faculdade, coisa que o menino de 14, 15 anos atrás, alguns anos atrás, nem pensava nisso. Então, quanto mais conteúdos a gente produzir, de qualidade, como esse artigo que foi publicado em uma revista internacional, quanto mais conteúdos como esse, nós possamos produzir, a gente vai estar fortalecendo a nossa organização, vai estar dando ferramentas para quando esses meninos cheguem na época de faculdade, nesse tempo de faculdade, que eles tenham base para defender a organização a qual eles participaram. Mas é exatamente isso que o Levi falou. acho que tem alguns aí que levantaram a mão e que querem falar também. Beleza. Eu vou começar a chamar, e tu não, deixa eu ver aqui a lista como que está. Meu computador está um pouquinho lento, coitado. Está desde cedo. Alguém consegue ver a lista? Abriu aqui. Marcelo. Marcelo, com a palavra, por favor. Boa noite. Eu queria saber sobre a estrutura de um artigo científico, se vai ter outra aula, se a gente vai ter que pesquisar, né, como é que faz essa criação de um artigo científico. Não, a gente vai ter uma outra aula. Hoje, eu estou fazendo de uma forma abrangente, porque senão vai ficar muito conteúdo para vocês administrarem. e aí, o que vai acontecer? Essa outra aula que vai acontecer, ela vai acontecer em grupos. A gente já vai dividir daqui a pouco os grupos, como eu comentei na aula anterior, e aí, ao invés de eu dar aula para grupos, para a turma toda, eu vou marcar várias aulas durante o mês, e aí, com cada grupo, vai ter o seu horário específico, e aí, também eu vou gravar, que aí fica disponível para quem não puder participar do encontro online presencial, para vocês conseguirem um grupo menor, tirarem a dúvida de cada detalhe, porque você tem brevemente o artigo, ele tem, ele precisa, aquele formato que eu mostrei ali, que é o resumo, o resumo é em inglês, e aí eu faço a tradução também em inglês, eu fiz letras portuguesas e inglês, esqueci de comentar. Então, eu não tive vida, minha vida foi estudando. Então, eu auxilio nesse processo também da tradução, e aí é o resumo, a tradução na língua inglesa, e aí vem a introdução, a gente orienta a colocar três capítulos, e como que são escolhidos os três capítulos? Os três capítulos são escolhidos a partir dos objetivos, vocês vão escolher três objetivos, e cada objetivo que você escolher para resolver a demanda do artigo, esse objetivo, ele será o nome do capítulo do seu artigo. e aí tem uma tabelinha de como elaborar o objetivo, o objetivo geral, o objetivo específico, que eu vou explicar, para ter uma tabelinha pronta para compartilhar com vocês, inclusive, eu já tenho indicações de algumas revistas científicas onde vocês poderão fazer a aplicação. Tem duas revistas muito boas, e uma delas, depois, por curiosidade, anota aí, que é Qualis, eu vou mandar o link para vocês lá no WhatsApp, mas se eu esquecer, vocês me lembram. Qualis, através de, pela Qualis, você vê a importância e relevância dessa revista, e a nossa turma, a gente não vai jogar por baixo, não. A gente vai jogar nas revistas de nível de doutorado, porque esse artigo que nós publicamos foi em revista de nível de doutorado. Então, a gente não vai ficar para trás, não. A gente vai mandar para as revistas difíceis mesmo de aprovação, e talvez, passando uns dois, três meses, se a gente não conseguir, a gente baixa o nível um pouquinho, mas a princípio, a gente vai tentar fazer revistas mais top brasileiras e internacionais. Se a gente não tiver, ok, aí são outros 500. Então, a gente vai ter sim respondendo a sua pergunta, um outro encontro, e aí, o que vai acontecer? Outro detalhe. Se a gente tiver, no mínimo, cinco publicações dessa turma, aí a gente vai elaborar um livro, imagina, você ser autor, ser autora de um capítulo de livro, e aí, esse livro, dessa turma que está em andamento, a gente vai colocar na Amazon, e aí os recursos que forem vendidos para esse livro vai ser para os próximos cursos, para o DNAE, para o departamento, que é o departamento nacional, do Embaixador do Rei, que vai ser o, esse termo agora que fala, que é como se fosse o dono das publicações. a gente vai fazer publicação como uma turma, e aí os recursos financeiros que vierem desse livro, dessa turma, aí vai para o departamento nacional para melhorias no sítio do sossego, enfim, para os embaixadores do Rei, de modo geral. Claro que vocês querendo fazer um trabalho à parte, detentor, isso, essa palavra, departamento nacional se torna detentor, e aí, claro que vocês querendo fazer um trabalho à parte, pessoal, vocês, a gente pode conversar posteriormente, mas em atendimento a essa turma, o que a gente elaborar de turma vai para o DNAE. Tem mais alguma pergunta? Que aí eu passo para o próximo, se você não tiver. Não, não tenho, foi respondida. Beleza, Daniel, por favor. Levi, essa questão que o senhor está falando sobre qual é a vantagem de estar fazendo o curso, né, eu ia deixar uma coisa importante, que eu estou percebendo, um bom exemplo para o embaixador, somos nós, que estamos fazendo o curso, deixa uma coisa muito assim, eu achei interessante, como eu estou já faz três anos, só que a minha ligação com Deus era um pouquinho fraca, né, eu comecei a estudar, comecei a me interessar para a embaixada, não somente por outras coisas, então, isso me trouxe um conhecimento maior, quanto maior for o desenvolvimento, maior você dá condições de ligação com o senhor, porque o maior exemplo para o embaixador, além do nosso criador, é a forma que nós vamos agir com eles, então nós somos como se fosse um herói para eles, então, todo o conhecimento, tudo aquilo que fica fácil, né, porque antigamente o conteúdo era mais difícil, mesmo sendo pranjento, era mais difícil você conseguir entender porque ele era bem resumido, agora não, tem muitos detalhes, eu acho interessante essa questão, porque o maior exemplo para o embaixador é a nossa forma de agir e a forma de atuar com eles em todas as questões e aspectos, é isso que eu achei interessante, o que ia deixar claro para o pessoal. Sim, muito obrigado pela sua participação, ela é muito relevante, obrigado, respondendo algumas perguntas aqui no chat antes de eu abrir o restante para falar, quando eu falei durante todo o mês é que eu vou estar disponível durante todo o mês, não é que é obrigatório participar da aula o mês todo, não, tá, então durante esse mês eu vou estar disponível para a gente poder ter um ou dois encontros cada grupo. Esse resumo é para todos fazerem? Não, o resumo é para quem está fazendo o curso pela primeira vez, quem já tem o curso, já fez uma, esse curso anteriormente não é obrigatório, porém para quem está primeira vez fazendo o curso ele é obrigatório o resumo ou o artigo científico ou os dois, você pode fazer o resumo para adiantar a tua formatura e em seguida você se inscrever para poder fazer o artigo científico, não tem problema não. Quem não tem formação superior tem condição de participar da elaboração do artigo? Então, quem não tem formação em nível superior poderá participar sim, porém, o que a gente vai fazer? Algumas revistas elas pedem que tem e outras não. Então, a gente vai separar os grupos assim, quem tem nível superior faz junto, quem não tem faz junto, mas de toda forma vão fazer, todo mundo vai fazer junto comigo e aí, dependendo, se eu conseguir uma revista, eu sei que tem revista que não é obrigatória ter nível superior, porém, a gente não vai conseguir inserir numa revista que é para, vamos dizer, nível de doutorado, mas tem revistas também muito boas que também aceitam essa publicação, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, não. Beleza, vou abrir, eu volto aqui as perguntas, sim, pode começar o resumo, sim. Quem é o próximo, conseguem ver? Meu computador bloqueou de novo aqui, abriu, o Madison. Oi, meu irmão Levi. Sim. Eu só quero agradecer a Deus por esse momento e louvar a Deus e agradecer pela sua equipe, o que vocês têm feito aí. Porque é um projeto científico a nível mundial, praticamente, né? Com o nome embaixador e isso é glorificante. Imagine o jovem da igreja fazer isso, imagine a senhora da igreja fazer isso e nós temos que ser luz no meio das trevas, então isso é maravilhoso. Eu só agradeço a Deus por esse momento. Amém, amém. Muito obrigada pelo seu feedback. Esses feedbacks nos movimentam, né? Porque essa turma até que está funcionando, a gente estava conversando na equipe antes e porque a gente tem outras demandas também, né? De trabalho, de estudo, a gente pensou se a gente ia abrir mesmo ou não e depois a gente foi orando muito e a gente recebeu a orientação do Senhor para nos ajudar. Foi num período de muita dificuldade de inscrição que a gente estava no Acampamento Nacional de Verão, eu estava lá junto com o pastor Fabiano ajudando ele lá e eu vejo como que a dinâmica dele é bem apertada. Teve dias que ele precisou trabalhar presencialmente. Eu assumi como interino no Acampamento Nacional e eu estourou algumas bombas lá para eu resolver. Eu falei assim, pastor Fabiano, bicho, só foi e volta logo porque não sei como que você aguenta esse sítio do sossego. E aí, a gente conversando por mensagens e tal e fomos resolvendo as demandas lá. Eu sei que quando ele chegou, a minha alegria foi assim, a alegria como de criança. Tipo assim, toma, o sítio do sossego ele é todo seu, você só me chama se você precisar de ajuda porque realmente direcionar um acampamento nacional não é nada fácil. Então, todo esse percurso, nessa demanda e ainda atendendo os irmãos, até peço desculpas novamente nessa dificuldade, às vezes uma demora de atender uma ou outra porque realmente a gente também tem outras demandas também de família, demandas de viagens que foi no período do sítio do sossego. mas se a gente não fizesse assim essa turma não iria acontecer. Então, a gente foi de cabeça e vamos embora fazer de acordo com o que a gente pode. Hoje, enquanto estava na aula anterior, nós conseguimos agregar mais um conselheiro que participou junto da gente do acampamento nacional para fazer parte da equipe porque a gente estava precisando mesmo. Então, tendo esse feedback nos alimenta, nos alegra e vê que a gente está no caminho certo. Que Deus nos abençoe. Leandro, pode falar. Boa noite, Levy, mais uma vez e a todos os participantes do curso. A minha dúvida é o seguinte, o que acontece? Esse resumo, você vai nos orientar como fazer ou a gente vai fazer um resumo e você vai avaliar como seria isso exatamente? Sim, sobre o resumo, ele parece que tem duas páginas e aí eu já vou dar para vocês um formato, um modelo que vocês vão preencher com as informações que o modelo está pedindo e se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa, basicamente, como que é esse resumo? Na primeira parte, você vai relatar um pouco do seu histórico mesmo, pessoal, no sentido de envolvimento com a denominação Batista. Se quiser ir anotando aí, pode até anotando caso vocês queiram começar a adiantar amanhã, mas essa semana, se Deus quiser, antes de viajar, eu vou conseguir montar. É porque cada turma a gente faz alteração, eu não consegui alterar para essa turma ainda. Então, basicamente, é o seguinte, no primeiro ponto, você vai... Você vai mandar o escopo para a gente? Vou. Mas, assim, basicamente, vou comentar aqui brevemente. No início, vocês vão relatar sobre a experiência de vocês, contato com a denominação Batista, o desejo do porquê de se envolver com a organização Embaixadores do Rei, e aí você pode ficar à vontade. Quando eu falo duas páginas, não é... pode passar de duas também, não precisa necessariamente se fechar a duas, mas é obrigatório que tenha no mínimo duas. Depois que você falar uma parte um pouco da sua experiência na denominação Batista, tem alguns irmãos aqui, tem um também que é de outra denominação. Então, você vai escrever um pouco da sua realidade, da sua igreja, comentar, talvez, se já tem embaixada ou se já teve, ou se não tem, por quê. Você vai explicar um pouquinho do seu contexto local. se você quiser colocar imagens da foto da frente ou da faixada da sua igreja, quiser tirar foto da cidade, alguma coisa que especifique, para poder especificar. Porque aqui nós temos irmãos e irmãs de várias cidades. Então, o que mais informação você puder colocar nesse relatório, para poder a gente conseguir ter uma ideia... Conseguindo, está cortando o meu áudio, e eu sei que o sinal, eu estou perdendo parte ali. Não consegui entender, irmão Geraldo. O Geraldo, ele está dirigindo, então, acho que a internet dele está caindo, ele quer falar, mas, se não, fica fraco, não sei o ponto. É, a questão do resumo. Entendi. Aí, eu só fecho o resumo, e aí você pode fazer essa parte, e aí, se quiser colocar foto dos embaixadores, vocês podem colocar, porém, a gente pede para que vocês, no rosto de iniciador, vocês tapem o rosto, tá? Por isso é questão de... Porque, para ter foto de menores, tem que passar pelo comitê de ética, e a gente não tem tempo suficiente para passar pelo comitê de ética. Então, vocês colocam se colocar a foto do rosto, a foto deles, tapa o rosto, ou tire a foto das costas. E aí, você pode relatar, ah, hoje nós tivemos atividades esportivas, funcionou assim, 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 assim. Ou então, se você visitou uma embaixada, que às vezes não tem muita igreja, ah, hoje eu fiz uma visita na embaixada, a embaixada tal, acontece nos dias tal, e aí faz uma entrevista com algum conselheiro, alguma conselheira, faz um relatório. Então, basicamente, esse relatório, ele tem um formato, porém, ele é maleável, você pode apresentar informações, para que... a gente precisa ver que vocês têm algum tipo de contato com a organização. Vocês podem também fazer um relatório, uma parte dele, um resumo do que foi discutido aqui durante as disciplinas, de uma forma geral, e é basicamente isso, esse relatório de duas páginas. Daniel, você estava fazendo uma pergunta, qual seria? Na questão desse resumo, assim, ele pode ser como se fosse uma pequena demonstração de uma redação, a gente tem argumentativos, introdução, desenvolvimento, e uma conclusão. Basicamente, seria isso, uma introdução, desenvolvimento, é uma conclusão. É como se fosse contando um pouquinho da nossa história, da nossa convivência, como foi que surgiu, como foi que nos levou, tudo isso encaixa nesse pequeno resumo. Só essa dúvida. Exato, vocês vão comentar sobre a experiência de vocês na igreja local ou em alguma outra igreja, como foi o interesse. Vocês podem comentar também como que vocês tiveram contato com esse curso, vocês podem colocar... Está bem, está bem, está bem aberto, tá? Geraldo, tu é com a mão levantada, eu vi alguns comentários aqui. Geraldo, pode falar. Tem que liberar o teu microfone para você conseguir falar. Eu vi que, enquanto o Geraldo está resolvendo ali... Ah, desculpa. Pronto, fala. Eu estou dirigindo, estou perdendo o sinal em algum lugar e eu perdi a explicação importante sobre o resumo. como elaborar o resumo. Eu posso explicar posteriormente, só para poder não... para poder adiantar aqui a turma. Eu posso explicar posteriormente, tá bom? Através do... do WhatsApp. Ou então, o senhor também pode assistir essa aula que vai ficar gravada. Deixa eu ver aqui alguns comentários aqui. Muito obrigado. Nada, imagina. É, Arthur, a galera pode resumir para você, sim, mas você pode assistir essa aula que vai ficar gravada também, tá bom? Vixe, minha história dá um livro, tem algumas... algumas pessoas que dão... dá um livro mesmo. A lista de chamada está pronta, só que eu não consegui enviar aqui... está aqui no meu... no meu notes. Daqui a pouquinho eu envio lá no... no WhatsApp, aí vocês vão poder assinar, tá bom? A lista de presença dessa aula aqui. É... Então, no caso, esse relatório é obrigatório. O artigo científico é opcional. Isso. É obrigatório o relatório e o artigo científico ele é opcional. E se nessa turma a gente não conseguir os cinco para elaborar o livro, a gente vai convidar as turmas anteriores que queiram publicar para a gente conseguir montar cinco... cinco artigos para a gente conseguir escrever um livro. A Natália tinha pedido a palavra. Eu não vi a mãozinha da Natália. Você quer falar? Pode falar agora se você quiser. Oi, boa noite, turma. Então, Lavi, fiquei com algumas dúvidas? Eu até no início estava pensando que o resumo seria meio que o esboço para a preparação do artigo. Com relação ao resumo, qual seria mais ou menos o prazo para a entrega? o resumo, sim. Você só já detalhou uma parte, mas só para se lembrar. O resumo vocês têm até três meses para entregar. Assim, claro que se a gente tiver pelo menos 50% da turma... Quando chegar 50% da turma que tem que enviar o resumo completo, a gente já vai pedir o DNAE para fazer o diploma e a carteirinha desses 50. E aí, os outros 50% vão ficar para o segundo pedido. Então, quem escrever o resumo mais breve não precisa fazer amanhã, mas se dentro desse mês se fizer, se a gente chegar a 50% da turma, a gente já faz o pedido e espera o tempo que o DNAE tem para elaborar. Ok, então, uma outra pergunta é o que é obrigatório? É o resumo ou é o publicação do artigo? É só o resumo. A publicação do artigo é opcional. É só um convite para você. Como temos acesso às aulas gravadas? Então, irmão, quando nós estávamos com a equipe muito reduzida, nós incluímos o irmão hoje, a gente não conseguiu ter tempo hábil para liberar. Eu acredito que amanhã a gente vai conseguir liberar as aulas de hoje. A gente está com o propósito de liberar todos os dias às 20 horas a aula do dia anterior. Só que eu vou pedir a paciência dos irmãos um pouquinho, porque a gente não está conseguindo dar conta da demanda, mas a gente vai tentar correr aqui um pouquinho com as gravações. Tem preferência do tamanho da fonte, modelo, espaçamento? Tem, sim. Eu vou mandar o modelo, você já pode iniciar, mas eu vou mandar o modelo lá com essas orientações. Qual é a linha de pesquisa? A linha de pesquisa, a gente tem a intenção de tentar fazer uma correlação com a educação, que é... que é até onde eu consigo ajudar mais vocês. Então, fazer uma relação dos embaixadores do rei com educação ou com a área de marketing, com a área de turismo ou administração de empresas, que é onde eu também sou formado no mestrado. Então, são esses três ramos que a gente pode correlacionar embaixadores do rei. Embaixador do rei e turismo, embaixador do rei e administração, embaixador do rei e marketing, embaixador do rei e educação. Essas quatro áreas eu vou poder conseguir ajudar vocês. Deixa eu ver aqui as mãozinhas, então, para a gente poder finalizar, que o horário tenha avançado. E aí, a gente continua no próximo encontro. Deixa eu abrir aqui a fila. Obrigada. Obrigada. Leandro, pode falar, Leandro. Então, você falou que vai enviar para a gente esse escopo, né? Então, a pergunta é a seguinte, primeiro, você vai estar enviando pelo grupo do WhatsApp, por e-mail, e outra coisa, você enviando, a gente fazendo esse escopo, esse resumo, de acordo com o escopo que você enviar, de acordo com as tabulações, tamanho de letra, tipo de letra, que eu creio também que deve ter isso, espaçamento, etc. Logo que assim que a gente envia, vamos supor, a gente enviou agora, uns 50 enviaram agora, as carteirinhas, os diploma já vêm, ou tem que esperar completar os três meses para poder vir isso aí? Então, além dessa avaliação, que é o resumo, tem lá naquele manual de SENTE, quem pode ter acesso, você também tem uma avaliação de 70 perguntas, que vai ser liberado sete dias depois da última aula, que aí vocês vão ter sete dias para revisar o conteúdo para ler, e esse link dessa prova, ela vai ficar livre durante durante 48 horas. Então, durante 48 horas, vocês vão poder ter acesso a essa prova, vocês vão poder consultar, fazer tranquilamente e enviar para a gente. Sobre a questão do tempo para o diploma e para a carteirinha, o DNAE está com algumas carteirinhas em andamento das turmas anteriores, a gente acabou de vir do acampamento nacional de verão, então depende um pouco da questão da quantidade lá, hoje o pastor Fabiano, ele não tem uma pessoa específica que antigamente ele tinha, que trabalhava exatamente para essas demandas administrativas, então a gente não tem um prazo ainda definido. O que a gente pode adiantar para vocês, logo de imediato, assim, imediato que eu digo em 15 dias, pós conclusão do curso, é uma declaração de conclusão do curso, isso a gente consegue elaborar e fazer. Mas sobre a questão do diploma, da carteirinha, inclusive a máquina também está em reparo para a emissão da carteirinha, a gente depende aí de um prazo maior e eu não consigo especular no momento, mas todo mundo vai receber a sua certificação que for aprovada. Perfeito, obrigado. Moacir, pode falar por gentileza. Boa noite, meus irmãos. Tem uma pergunta, não tem muita relação com a aula, mas antes eu vou fazer uma com relação à aula. Você falou agora sobre diploma e carteirinha, eles têm alguma validade? Precisa ser renovado, precisa ser refeito? O senhor Fabiano poderia responder essa pergunta? Eu não me lembro como que está, eu acho que não, mas pode responder essa pergunta sobre a validade? Não sei se ele está disponível agora, eu posso responder vocês então no grupo essa pergunta, eu não tenho essa resposta no momento, eu acredito. Se eu não me engano, a carteirinha tem sim para as validadas. Tem? que eu lembro que eu pensei que tinha tirado, eu lembro que na época eu fiz tinha quatro anos. Mas aí vem sendo, faça o curso novamente, como que se renova? Você pode renovar fazendo o curso novamente ou apresentando uma declaração de que está em atividade com a embaixada local. Ela está assinada pelo pastor, algo como a carta de recomendação, alguma coisa assim? Isso, aí vai depender do período que quando a sua carteirinha expirar, porque pode ser que as regras mudem, hoje as regras são essas, mas como você está fazendo agora e talvez a sua carteirinha tenha um valor de duração de dois anos ou quatro, então no momento que você precisar, aí a gente vai ter que ver como vai estar a regra. Tá bom. Legal. A pergunta que eu ia fazer, não tem muita relação com a aula, mas tem relação com o manual do DICENTE. Eu estava acompanhando a programação das aulas e eu vi que teve uma alteração no dia de hoje, né? A gente entrou com uma aula agora sobre o artigo científico e estava programado, por exemplo, para falar sobre as músicas dos embaixadores e eu vi que você mandou um link sobre a internet e redes sociais lá para a gente. Então essa aula de internet e redes sociais a gente assiste por meio daquele vídeo, certo? Certo. E a aula sobre músicas da Organização dos Embaixadores do Rei ainda vai ter um responde. A gente antecipou a minha aula porque o professor de música não pôde hoje e a aula dele vai ser na sexta-feira que vem. Maravilha. E o de internet e redes sociais, o nosso professor ele precisou passar por um procedimento cirúrgico hoje e aí ele se antecipou e ontem ele gravou a aula toda destinada para vocês. Tá. Tá. Maravilha. Tem lista de presença dessa da internet? Como é que funciona? A da internet a gente vai colocar no próprio vídeo eu subi o vídeo agora há pouco agora há pouco que eu digo antes da aula começar você viu? Então lá eu já vou colocar o link já que aí já fica tudo sincronizado no mesmo local para o pessoal não se perder. Perfeito. Maravilha. Muito obrigado. Nada, imagina. Mais alguém com alguma pergunta? Algum comentário? Se não tiver a gente vai orar e fechar a aula de hoje. gostaria de pedir para que colocassem o grupo do WhatsApp novamente e o link da aula porque eu estou procurando aqui nas minhas mensagens não achei. Obrigado. Nada, imagina. Inclusive o Leandro tinha comentado eu esqueci de responder a última pergunta. A gente tem enviado irmãos tanto no grupo do WhatsApp quanto no e-mail então se vocês puderem pelo menos dois em dois dias dar uma olhadinha no e-mail de vocês lá tem de vez em quando tem alguns materiais não necessariamente esse link agora mas às vezes tem alguns materiais se vocês se perderem nas mensagens lá no e-mail que vocês cadastraram na inscrição tem tem alguns materiais lá para vocês estarem participando. Valéria pode falar por gentileza. E aí com a palavra da Valéria a gente vai orar e finalizar a gente continua conversando no WhatsApp. Valéria? Está me ouvindo? Agora sim. Tá. Queria só pedir para repetir sobre a prova que você falou que a gente vai fazer e sobre o que o irmão falou há pouco do link de uma aula e eu meio que fiquei perdida eu não acompanhei sobre a disponibilização desse link. Sim. Esse link da aula de internet e redes sociais está disponível no grupo do WhatsApp da turma e o Moacir acabou de postar aqui no chat da nossa aula e vocês podem acessar até o domingo dia 12 de dezembro tá certo? 12 de dezembro 12 de fevereiro até o domingo tá bom tá bom teu irmão aí perguntou no grupo do WhatsApp então irmão se você não receber no teu WhatsApp no teu e-mail tem um link a gente enviou para todos os e-mails o link do grupo da turma você pode acessar por lá ou então que o irmão Davi adiantou aí obrigado mais alguma pergunta Valéria? E sobre a prova sobre a prova a prova ela vai ficar disponível sete dias depois da última aula e essa prova ela é bem tranquila ela é verdadeira ou falsa vocês vão ler uma afirmação uma sentença uma frase e ali você tem que identificar se aquela frase ela é verdadeira ou se ela é falsa e aí você precisa acertar mais da metade da prova para serem para receberem a certificação Sem pegadinhas né? Não, tem não tem não Então eu vou nós vamos orar então tá bom eu quero agradecer Leandro, pode falar É mais da metade da prova ou 70%? Mais da metade pode ser 60% né? É mais da metade verdade Eu vou releir a regra porque eu não estou lembrando não porque essa regra ela vem do Departamento Nacional é muita informação muita regra está perdida desculpa eu vou precisar reler lá a regra e eu posso avisar vocês lá Então, ó muito obrigado por vocês terem participado da aula comigo aqui hoje né? Acabei me estendendo um pouquinho porque o assunto realmente ele era é um assunto novo para muitos né? A questão talvez da publicação científica precisava realmente compartilhar com vocês esse tempo deixar vocês também tirarem dúvidas para diminuir a questão da ansiedade porque se trata também de uma avaliação era importante eu ir com bastante calma desculpa se faltou alguma coisa alguma informação a gente continua conversando a gente continua tendo acesso aproveitando se vocês precisarem também que eu ajude também a igreja de vocês em processo de educação eu também estou à disposição a gente pode conversar conversa com o teu pastor aí que eu chego aí na tua cidade para a gente poder organizar umas atividades educacionais tá bom? o que Deus me abençoou o que Deus pôde me proporcionar eu hoje eu quero cooperar para o reino para mim é uma honra poder servir ao reino e servir à igreja dos irmãos também tá bom? Obrigada aí pelo feedback que vocês estão mandando aí no chat me sinto muito feliz que vocês conseguiram participar bem viu? E é isso eu vou eu vou orar então neste momento e aí a gente vai finalizar esse encontro e com desejo de encontrar vocês amanhã com essa disposição para as próximas aulas tá bom? Vamos orar então Bebida não vai esquecer tirar foto Obrigado obrigado então antes de orar calma aí se vocês puderem por gentileza quem puder tira aí a ia falar isso agora antes da gente orar então bota aí a câmera ajeita o cabelo quem tiver cabelo que meus cabelos aqui já estão quase caindo entendeu? Passou a criança pela sala aí aqui que ele acabou de sair acabou de sair alguém poderia fazer porque eu tô com duas câmeras e aí se eu for pra cá eu não consigo fazer alguém consegue fazer o print? onde é? se não eu faço eu acho que eu consigo fazer eu só preciso dizer que tá todo então tenta tenta então por favor e a gente vai esperar o seu feedback eu tirei eu só não sei se tá todo mundo na foto porque eu coloquei eu coloquei com a maior expansão possível mas não sei se tá todo mundo posso mandar e o senhor confere? pode mandar e aí é pior que eu não sei eu sei que uma vez eu tava numa aula que eles conseguiram mudar tipo assim tirou do primeiro grupo e tirou do segundo eu não sei se isso é só no Zoom ou se dá pra fazer no YouTube no YouTube não se dá pra fazer aqui no no Google Meet alguém sabe dizer? se dá pra mudar porque eu sei que tem mais 38 pessoas na sala que ficaram sem eu acho sem sair acho que é só no Zoom aí eu não sei responder essa pergunta eu enviei pro senhor a captura da tela deixa eu só a hora aí eu não sei se saiu todo mundo eu acho que não saiu não parece que tá bem menor tá tranquilo tá tranquilo e assim durante a semana cada ano vocês vão me lembrar que ele vai tirando que aí talvez quem não saiu nessa vai sair nas próximas tá bom? então sempre um grupo vai sair outro não e e é isso né nós vamos intolerar então muito obrigado pela ajuda irmã ah e outra coisa que eu queria também falar parabéns as irmãs que estão participando do nosso curso nós estamos muito felizes com a participação de vocês viu sintam-se à vontade aqui no nosso meio a futuras conselheiras que Deus abençoe o ministério de vocês também viu e desejamos encontrar vocês nas nossas atividades também nossas oficiais lá na UNIER no Acampamento Nacional de Verão lá tem um espaço pra vocês destinado a vocês então sintam-se muito à vontade no nosso meio Deus abençoe vamos orar querido Deus muito muito obrigado por esse espaço de aprendizagem muito obrigado por essa turma tão abençoada que o Senhor tem nos dado quanto o motivo de agradecimento nós temos Deus abençoe as nossas vidas usa-nos Deus para o teu louvor para o agradecimento do teu nome que o Senhor seja exaltado em todo o tempo obrigado Deus por esses homens por essas mulheres que são valorosos Deus para o teu reino que eles que elas venham ter ideias maravilhosas que nesse projeto nesse resumo também venham ter possibilidade de sugerir melhorias na organização pra gente coloque nos próximos cursos nos cursos mais breves que a gente for realizar durante um ano que essa turma venha ser uma turma de produção de conteúdo para o reino em nível nacional e em nível internacional nós acreditamos que o Senhor está nisso e que o Senhor realiza sonhos muito obrigado Deus porque o Senhor é um Deus bom o Senhor é um Deus que está conosco nos ajude nos dando sabedoria nesse processo nos ajude o Senhor Deus tendo nos ajudando a ter uma boa noite de sono de descanso e amanhã é um excelente dia nós somos gratos meu por tudo Pai em nome de Jesus amém amém gente eu vou fechar aqui e eu vou ficar mais um pouquinho aqui aqui online caso alguém precise resolver alguma coisa particular e aí depois eu vou sair e aí